Bom galera, aqui quem fala é o Tercísio e olha só que bacana, hoje eu terminei o meu primeiro caderninho de gameplay da minha campanha de Harry Potter, que está sendo feito dia a dia. Agora eu vou dar uma atrasada para pegar o ano letivo de verdade, começou dia 1º de setembro, eu estou no dia 11 se eu não me engano na minha história. E agora eu vou esperar, vou ralentar até que encontre os dois calendários, para ficar mais fácil para mim manter o controle, por isso. E falar um pouquinho sobre como foi essa campanha, então eu estou usando um monte de coisa, estou usando o Bruce Ticks, estou usando o Hogwarts 1RPG, e acima de tudo estou usando o meu Velhas Histórias ao Redor de Hogwarts, que eu tenho aqui uma versão manuscrita dele, com as tabelas e tudo. E está muito bacana, e eu vou falar agora como é que está a história, a minha história, tudo o que aconteceu até agora, ela se passa no tempo atual, então provavelmente é 2020, 2021, no mundo bruxo, não mudou muito. E a minha personagem principal é a Pierce, que na verdade o nome dela é a Pierce Yarrow Grimblehawk. E ela, vou falar aqui rapidinho, não vou ler tudo, tá bom? É muita coisa, mas vou falar rapidinho. Ela é filha da Matilda e do Sykes Grimblehawk. E a Matilda, ela tem uma característica que ela é trouxa, e ela é a única trouxa, em toda a história, a ter sido aceita no Ministério da Magia. Ela trabalha para o Ministério da Magia, como se fosse uma gente infiltrada no mundo trouxa. Então ela vê tudo o que está acontecendo no mundo trouxa, e vai reportando para o Ministério. E mesmo assim, não é um cara que ganha muito, né? Ela é uma família que passa certas dificuldades. Além disso, ela tem um irmão mais novo, de 9 anos, que é o Cosmos. No Expresso de Hogwarts... Ah, uma coisa, né? Durante esse tempo estão acontecendo coisas estranhas com o clima. O clima está muito... É maluco, um dia totalmente ensolarado e quente, é seguido de um dia de neve grossa. E o mundo bruxo está se perguntando exatamente o que está acontecendo. E no Expresso de Hogwarts, ela encontra uma amiga dela, que é a Aris Ellery Zabini, de uma família que morava perto dela, e que tinham se mudado para longe, e que ela reencontrou essa amiga no Expresso. E lá, ela tem toda uma conversa, elas descobrem, através de outros alunos mais velhos, que a diretora é a Minerva, a McGonagall, e tem uma característica bem interessante, é que a Minerva está rejuvenescendo. E ninguém sabe, ninguém no mundo bruxo sabe como isso é possível, e ninguém tem coragem de perguntar. Então, a Minerva, atualmente, ela está parecendo uma moça dos seus 40, 35 anos de idade. Mas completamente rigorosa, como ela sempre foi. Na escolha do chapéu seletor, usando tabelas e tudo... Aliás, antes disso, quando elas chegam em Hogwarts, a primeira coisa que acontece é que o professor queria recepcionar elas na entrada, que era o professor de poções, que é o Falco Scamander, da família Scamander. Ele desapareceu. Então, está uma movimentação estranha no castelo, procurando o Falco Scamander. E lá, ela entra no salão principal, onde ela é selecionada para a Sonserina. E, entre os recados que a Minerva dá naquele dia, a diretora, tem alguns, como, por exemplo, alguns lugares do castelo estão se comportando de forma estranha, como o andar inferior leste, os corredores e até mesmo o salão principal, unicamente nos dias de lua cheia. Então, é para evitar o salão nos dias de lua cheia e o andar inferior e os corredores. Ela tenta travar a amizade com algum pessoal lá da Sonserina, mas não dá muito certo. A primeira vez dela que ela entra no salão comunal, ela acha muito bonito, é um lugar sombrio, tudo. Os alunos da Sonserina, ela acha que eles são um pouco arrogantes, mas com o passar das horas dos dias, ela vai vendo que não. Aconteceu uma pequena mudança e os alunos da Lufa-Lufa estão se comportando de forma estranha. E, atualmente, a Corvinal é a principal casa do castelo. Já faz 12 anos que eles têm ganhado a Taça das Casas. E o que mais? Ela sai para dar uma voltinha aquele dia pelo castelo, mas nada acontece. E ela fica lá admirando. E aí começam as aulas. Então, ela tem aula de Defesa contra a Arte das Trevas com a Norrin Prickett. Eu rolo toda a aula, porque é o dia a dia dela mesma. Então, ela tem que passar nas matérias. Então, tem uma mecânica em que ela faz testes para passar. Se ela passa, ela ganha pontos. Ela precisa juntar, ao longo de um ano todo, 100 pontos para passar naquela disciplina. Senão, ela fica de recuperação. A professora de Defesa contra a Arte das Trevas é uma senhorazinha bem velha, falante, alegre, chamada Norrin Prickett. Ela gosta de fantasmas e tudo. E depois teve aula de voo com a professora Parvati, a Parvati Patio, que era amiga do Harry Potter, do pessoal. Se tornou instrutora de voo. E a Pears, ela é horrível em voo. E aí, a Ares percebe que algumas coisas estranhas estão acontecendo no salão comunal da Sonserina. Que as cobras, que são ornamentos, elas estão se movendo. Mas, por algum motivo, só ela e a Ares conseguem ver as cobras se movendo pelas paredes. Os outros alunos, eles não estão percebendo, não estão vendo. E isso é bem estranho. Ela fica se indagando. E aí, ela sai para dar uma volta por aí. E ela encontra o zelador, que nessa época é o Cinnamon Gunders. Que é um cara jovem, mas muito mal-humorado. Parece que Hogwarts tem uma tradição de escolher zeladores mal-humorados. E eles vão passear para fora do castelo, até que eles chegam na cabana do guarda-caça. E encontram nada mais nada menos que Hagrid. Agora com cabelos brancos, né? E a mais velho. Voltando da floresta proibida. E aí, ela conversa um pouquinho. O Hagrid simpatiza com elas. E eles vão tomar um chazinho com o Hagrid. E nisso, ela tenta algumas informações. E ela conta sobre as cobras que estão se movendo. E o Hagrid meio que acalma ela. O Hagrid fala que desde o começo de Hogwarts, é normal isso. Só que por algum motivo que ninguém sabe. Só alguns alunos da Sonserina têm o dom de perceber essas cobras. E geralmente, são pessoas que têm o dom da ofidioglossia. Que conseguem falar com cobras. Então, ele acha que em algum momento, tanto a Alice quanto a Piers vão desenvolver esse talento. Se é que é assim que funciona. E a Piers tenta descobrir sobre o Falco Scamander. Faz perguntas. Mas o Hagrid não quer muito responder, não. Ela só diz que a família Scamander tem inimigos poderosos. E que eles estão investigando. Depois, ela passa vários dias tendo várias aulas. Ela tem aula de transfiguração. Que é a professora Akacia Wolfe. Que é uma brasileira. Astronomia. Que é o Holland Knight. Que é um fantasma tediosíssimo. E acontece um incidente. O primeiro incidente. Que ela está passando no andar inferior ao oeste. E cai uma estátua em cima dela. Tem uma estátua lá de um bruxo, Benjamin Hammers. Que ela nunca ouviu falar. E a estátua, quando ela está passando, cai em cima dela. E ela se fere gravemente. E ela vai para a enfermaria pela primeira vez. E quando ela está na enfermaria. Ela escuta uma conversa da Minerva com o zelador, o Sinamon. Falando que o Sinamon acredita que tenha sido um fantasma. Ele acha que foi ou a murta que geme. Ou o pirraça. E a Minerva, logicamente, diz que isso seria impossível. Ela faz aula de herbologia com o Neville Longbottom. E feitiços com a Kanishika Gunjay. Que é uma indiana, assim, de uma beleza estonteante. E extremamente enigmática. E acontece um outro incidente. Do nada, quando ela está passando novamente perto da Torre Oeste. A varinha dela começa a brilhar, brilhar. E explode. E ela é ferida mais uma vez. Seriamente, ela tem que passar três dias na enfermaria. E nisso a Minerva vai conversar com ela. Porque parece que tem alguma força perseguindo a Pierce. Então ela passa aqueles dias lá sem acontecer nada. E ela se recupera em um domingo. Que está chovendo tudo. E ela descobre que a escola está em polvorosa. O castelo está em polvorosa. Porque vai chegar um professor convidado. Então foi todo mundo lá receber. E quem chega é nada mais, nada menos do que Harry Potter. Que vai trabalhar esse semestre todo como professor convidado de feitiços. Junto com a Kanishika Gunjay. E a Pierce, ela acha várias coisas estranhas. O Harry Potter, ela escuta a Minerva conversando com o Harry e apontando para ela. Então ela acha que talvez tudo que está acontecendo com ela. E mais o sumiço do Fawkes Kamander. Seja o real motivo do Harry Potter ter voltado para Hogwarts como professor. Sendo ele o chefe dos aurores. E o que mais? Ela tem aula de... O que mais? Outra aula. E aí ela tem algumas aulas em que o Harry está presente. Por exemplo, o Harry participa de uma aula de herbologia junto com o Neville. E depois participa de uma aula de feitiços. E... Eles investigaram os professores. A Minerva investigou o andar oeste. E concluíram que não tem nada ali. Não tem nada. E liberaram. E aí, alguns dias depois, acontece o primeiro jogo de quadribol do ano. Entre a Grifinória e a Lufa-Lufa. E aí eu usei as regras do... Ah, meu Deus. Do quadribol. Que é o meu rec do soccer rolling. E a Lufa-Lufa ganhou de 150 a 0. Eles pegaram o pomo. Já faz muito tempo que a Grifinória não ganha o campeonato de quadribol. E a Minha Aventura terminou. O primeiro livro terminou com uma noite. Os alunos da Sonserina saem no meio da noite. Que eles querem investigar a Torre Oeste. Eles acham que tem alguma coisa estranha lá. Só que eles querem que a Piers vai lá. Porque parece... Todo mundo comentando que tem alguma coisa tentando ferir a Piers. Então eles convidam a Piers para ir lá para ver se essa coisa aparece. E assim, continua a minha história. Então é isso, gente. 10 minutos para contar tudo isso. Aconteceu bastante coisa em poucos dias. Estou gostando muito dessa história. E é muito legal como os oráculos vão dando elementos e vai criando uma liga. Porque eu, quando eu comecei, eu não tinha nada. Eu cheguei a criar uma história dos duendes e gnomos, mas eu não gostei. E aí eu eliminei aquilo e comecei de novo. E aí é isso aqui. Está ficando bem legal. E esse é o relato. Toda vez que eu terminar um caderno de gameplay, eu vou fazer esse relato para ficar registrado. Tá bom? Tchau. Tchau.